Vou chamar agora pra cantar com a gente aqui meu parceiro Danilo Caymmi. Mostra, ouço de ti, sou a minha história contada Cada, cada minuto eu vou pedir pra voltar Gosta, faça um poema Que tenha beleza da arte Falte com a verdade E sem me deixar terminar Tenho sido tão intenso e tão sofrido Coisa estranha o meu sorriso Recupera teu amor Hoje em dia eu sou contido Sou fiel, arrependido E só peço o que passou Passa, passa pro fim já Para que a graça rebate Dar-te, dar-te o destino Esse é meu hino e não mais Esse é meu hino e não mais Tenho sido tão intenso e tão sofrido Coisa estranha o meu sorriso Recupera teu amor Hoje em dia eu sou contido Sou fiel, arrependido E só peço o meu sorriso E só peço o que passou Passa, passa pro fim já Para que a graça rebate Dar-te, dar-te o destino Esse é meu hino e não mais Receba o meu hino e não mais Receba o meu hino e não mais Receba o meu hino e não mais E só peço o meu hino e não mais Obrigada 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 Obrigada